Um ano casado, mas tô aí né, meio chateado, passando por uns psicólogos, mas tô vivo. Não, mas aí pelo jeito é da hora mesmo. Meu, deixa eu te perguntar uma coisa assim que é curiosidade. Como é que é esse bagulho de tratamento pra aumento de pênis? Mas onde tu viu isso? Cara, um passarinho me contou. Não, mas é verdade, assim, a dor... Você fez? Pode mostrar aqui não, né? Não, não, não. Tá suado. É noite da meia-noite. Deixa eu falar. Doutora Juliana Camargo é a segunda no Brasil especialista nessa prática. É o aumento peniano e vaginal. Então realmente, não é o aumento na realidade, é a grossura. Você pode colocar a grossura que você quiser e super funciona normal. Agora eu vou deixar um ponto de interrogação. Será que eu fiz ou não? Todo mundo me pergunta, eu sempre deixo o vago sobre isso aí. Mas é um procedimento, não é tão evasivo assim quanto as pessoas pensam, mas... Não é igual o do sertanejo lá que ele fez? Que tava na polêmica esses dias lá? Que tá na fazenda, né? Ele fez? Tem um que ficou aí, que ele falou e aí a namorada dele, ele... A namorada dele largou ele. Ela é do sertanejo também? Não sei não, qual que é o nome? Caramba, não sei de que planeta. Não, eu não. Da fazenda? Explico da... A única novidade é do nego que eu... Não, ele é sertanejo. Ele foi lá e fez, ele foi até no Doninho Gentilha. Aí a namorada dele, que é uma cantora famosa do sertanejo, foi lá e largou ele porque ele espalhou a notícia. Eu acho que sabe o nome dele. Ele espalhou a notícia porque aumentou o pênis. Uhum. É problema. Você conhece o sertanejo? Você conhece a... Fala o nome aí pra ver se eu lembro. Pai, tu é o único que pesquisa essas coisas. Não, apareceu. Apareceu no site de fofoca. Eu amo todo o site de fofoca. Eu vi só do nego lá na fazenda. Tiago da dupla Ugi e Tiago. Ah, Ugi e Tiago. Inclusive eu tenho um vídeo deles no meu Instagram. G1 ainda. Pô, não vi. Vídeo de música, né? Ele fez a cirurgia. Não, é, foi o Instagram. Ele fez a cirurgia. Eu não sabia disso. Quando ele gravou lá no meu Instagram, ele... Como é que era o nome da namorada dele? Não sei não, velho. É a Taeme? Do Taeme. A cantora sertaneja famosa também. Caraca. A Taeme do Taeme, Tiago? Calma aí que eu vou ver agora. Então, mas eu não sabia dessa informação. Ele, inclusive, ele tá lá no meu Instagram, no vídeo, mandando um beijo pra mim, mas... Ele tá na fazenda. Foi bastante tempo atrás. Mas o vídeo antigo? Ah, então a galera tava pequenininha. Não, mas o pequeno, o pequeno... Aí seria até legal. Não, tá, a Raquel tá aqui. Pode perguntar, né? Não tem problema não, né? O Filco. Não, não, não. Vai ter que perguntar. Você sabe como é que eu... Mas o... Tamanho define em alguma coisa? O que adianta ter um negócio grandão, não sabe nem usar, né? É o que tá... Sim, sim. Véi, tamanho, tamanho não define nada, mas também dificulta, né? Dificulta. Ah, então importa, sim. Tânia Mara. Tânia Mara. É. Ah, ela bonitona. Véi, se eu não me engano, ela participou de uma coisa de concurso de voz, alguma coisa assim. Ela disse que terminou com ele porque ele expôs que ele fez a cirurgia. É, bom. Que idiotice, né, mano? Vêi de começar a brincar agora. Vai perder a melhor parte. É? Brincar com o graveto e brincar com o tronco. Talvez ela se sentiu, sei lá. Não, mas ela se sentiu ofendida. É. Talvez ela se sentiu, sei lá. É, tipo, a informação que... Não, não. E aí ele foi pra fazenda e tal. Acho que ele queria... Ciúmes. É. Não, mas não é um procedimento fixo, né? Ele não fica. Você tem que tá fazendo de... Em um ano. Tipo Botox. Isso, tipo Botox. É, basicamente isso. Tipo Botox. Mas fica ali e pronto. Mas é... Isso daí é, tipo, é um tratamento? Ele... O que ele falou e fez foi cirurgia. Como é que é essa parada? Se eu fosse fazer uma cirurgia de verdade mesmo pra colocar, eu... Eu não sei se é pra colocar. Ah, eu ponho uns cinquinhos a mais. Não, não. Mas eu ia pedir encomenda da África, cara. Não, papo é, tu, pô. Você é pra escolher. Vamos escolher na fonte, né? Porque, caraca, mano, tá louco. Mas vocês aumentaria também? Se fosse... Se tivesse... Ah, eu não sei se eu queria, não. Acho que tá bom. Ah, tio. Eu pegava logo uns vintão. Uns vintão. Não, mas... Ela é mozão. Coitada. Não, todo homem faz isso, né? Vocês já pegaram a treina pra medir? Acho que era reguinha da escola mesmo, né? A molecada ficava competindo assim, sabe? Olha, ele sabe. Ele tá apontando ali com... Ah, falou, bonitão. O que a MC Trans veio aqui, eu medi. Eu não medi? Elas me deram a treina, eu não medi? Eu medi? Ele foi lá no banheiro, eu medi. E aí? E aí que faltou treina. Faltou treina. Ah, vai. Fiquei devendo. A treina era só cinco metros, só. Mas, Aguilar, você disse que tem pro homem e pra vagina também? Pra mulher, na realidade, é um... Olha eu, né? Dando de especialista. Na mulher, na realidade, é aumento da gordurinha, né? Tem mulher que tem a pepeca muito sequinha, feinha. Você pode desenhar tanto o clitóris quanto aquela... Os lábios. Os lábios, isso. Caramba. Entendeu? Mas você pode fazer... Não se faz uma cirurgia plástica, quase. É porque o homem é muito visual, né? Quanto mais a pepeca grossinha, bonitinha... É, e tipo, o cara já acha que, né? Olha o tamanho do negócio. É... Vamos ao capô, né? Ah, mas depende. Tem cara que sai falando, caralho, ali passa um trem. Mas, então, aí um dos motivos, um dos erros dos homens. O que acontece? A mulher, quando ela tá muito excitada, na realidade, é normal se dilatar um pouco. Sim. Então dá a impressão, vamos dizer assim, que a mulher tá... Mas não é. Não tem caminhoneiro? Sai, quando volta, vai pegar a mulher, já acha que a mulher... Porque a mulher tá muito excitada, então dilata um pouquinho. Você entendeu? E o cara já não tem um negócio muito vantajado, aí já acha que a mulher tá aprontando. Mas é excitação da mulher, né? Acalma o mentano. Caminhoneiro reclama disso, né? Reclama muito. Ah, você sabe, né? Eu não sou caminhoneiro, mas eu tenho amigas, né? E tem uns amigos caminhoneiros. Eu tenho uns amigos. É, não, mas boa parte das meninas que me chamam aqui, o marido é caminhoneiro. Elas se insinuam tudo, são caminhoneiros. Eu não sei, meu marido deve tá fazendo a mesma coisa. É, é uma profissão que eu não... Eu não sei, meu marido é caminhoneiro. Eu não sei.